Basicamente aqui, eu vou precisar que o Shadoff, a Lunes ou o Bior, o Bior não tem que estar, né? Cara, resumindo, sai de tudo, só que é o seguinte, logo no começo, vai dar uns 30 segundos da batalha, vai aparecer aqui outro cara, um outro combatente que está entrando na arena, vai aparecer um cara e ele vai dar, tipo, um charge no healer, eu preciso que um de vocês, você tem Storm Goal de card? Tá, stun esse cara, acabou, é isso e é isso, você só precisa fazer isso, todo mundo entendeu? Eu vou falar que vai aparecer um cara, vai estar no Bior, seja stun e o resto desvia. Aí, você vai fazer o seguinte, tenta deixar os caras destacados, eu vou avisar quando você vai, que eu vou dar BL para você tirar o patch. E o card é alto aqui? Agora eu começo, pode ir, dá o coisa para mim, para eu ver. Olha lá, new challenger, vai aparecer um carinha, stun, né? Cadê ele? Calma, não apareceu. Isso, morreu? Ou alguém stunou? Não, não apareceu. Não, não apareceu. Não? Não, a minha não deu o TP para mim. Não, alguém matou assim que eu? Não, alguém deve ter feito alguma coisa, tá? Eu quero o Vard, eu só. Acho que, acho que, acho que, é possível que o boss tem morrido muito rápido, existe essa possibilidade. Desculpa aí, cara. Poderoso. Mas é por... Não, mas foi depois, foi outra pessoa, porque eu tinha acabado o Burst, quando ela apareceu. Eu acho que alguém, sem querer, estourou nessa mina, quando ela ia aparecer. Não, eu estou não foi, né? Ou algum Krivi, sei lá. Você é meio má, quem estourou ela. É, alguma coisa assim, foi. Alguma coisa assim. Ela tem muito pouco, é que ela tem que ser estourado. É bastante coisa, hein? E tem que ficar desviando os negócios. Vai. Tá. Vocês vão ter que stunar aqui. F1, eu fujo. F1, eu fujo. F1, eu fujo. Só pra saber qual é o meu... Ué, o Kari também tomou? Não, eu não tomo a Tornado. Eu tomou o Knockback na verdade. Ah, tá. Então, o Knockback é o Tornado. Tem dois jeitos de fazer a imagem. Vamos fazer o mais básico, tá? Vai sair uma imagem de você, você vai tomar tipo um stunzinho, vai sair uma imagem de uma só, a sua alma. Você tem que correr atrás da sua alma, só encosta nela. Você não precisa clicar o botão direito, você tem que passar em cima dela, porque senão vai ficar dando dano em todo mundo. Só isso. Basicamente isso você tem que se preocupar, pode ir? Vai. Esse demônio você tem que matar, tá, Lunes? Eu sou o demônio do bagulho. Senão você não ganha 30 de dano, tem que matar o demônio. Isso. Olha lá, pega a alma agora, a de vocês. Cara, olha o tamanho do Demon Hunter, velho. É mó fácil pegar o Demon Hunter. Calma, você tem que pegar a sua imagem, ela tá correndo ainda de você. Aí. Não, não. De novo. Pronto, manda. Mano. De novo, como se sabe, é só porra. Ai, ensinada. Ah, a Demohantra é muito fácil pegar a alma, você viu o tamanho que não está na metamorfose, cara? Fica feliz se você tomar ali, toda vez que você pega essa alma, você aumenta 30% de seu dano, né? Você é morto, né? Tá vendo aquelas mãozinhas no chão ali? Na hora que você vai tomar o Drain Soul, se você fica em cima da mãozinha, você toma um dano pequeno, mas a alma não se mexe, ela fica parada ali. Mas tem que ser no último segundo que vai dar um negócio, senão você toma um bonus damage. Aqui ele peida e vomita, então você tem que ficar do lado, tá? Ah, tá com o virão dele. É. Tá vendo? O tornado não é assim? O tornado, o tornado supostamente é só reto, velho. Tem só, vomita, tá vendo? Ai, não. Caramba, é muito tempo ele fez o vomito. Ai, eu tô indo pra praia grande a última vez. Não é? Não é? Pera, 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 pera... Acha tava sem bird agora né? Eu tem. Vai, eu uso aqui nesse fogo aqui... Esporte e dite. Sua側ia da flocka! Eu vou te destruir! Té feio com peças! Abre com você! O que é isso? Ele vai colocar uma bandeira, a gente mata a bandeira urgentemente, tá, e eventualmente ele vai mandar duas pessoas lá pra baixo, vocês podem fazer pvp normal ou se quiser a pessoa que tá com burst mata outra e dá 20 puxando dano a mais aqui em cima. A gente tira x1 lá embaixo? Isso, vai. Não mexe o boss, manda pra mim o negócio. Bandeira. Rápido. Isso. Sai da Zarya. Fica perto do boss, senão é difícil de ir, tá? Como Ranger, você fica muito... Você tem karma nessa pvp. Não comece. Os caras tiraram de boa. Faz assim, ó. O cara tá no burst e a porra toda. Burst? Quem que tá com o Burst? Falou. Eu não tô com o Burst não. Agora eu vou usar. Não, não vou não. Não, usei o desgaste lá embaixo não. Shadow, fi. Tá vendo? Você pode usar meus cooldown lá embaixo? Não me foda. Usou o pvp. Banderbanner. Eu tava jogando beta com o mage. E o mage falou assim, ah, deixa eu ganhar, feio. Tá bom. Chegou lá embaixo, consegui lembra já dele, matei. E fala, toma no seu cu, feio. Eu tô com o cooldown, falou. Power before my mind. Aí, se ficar perto, ajuda. Aí a bolinha. Provavelmente depois vai ser o invo. Isso. Eu gostei muito. Eu falei pra um cara que era fixo e ele falou que não era. De novo. Calma aí, calma aí. Isso aí, isso é Burst. Isso é Burst. Isso é Burst. Isso é Burst. Esses 3 Monk aí que eu... Ah, não. Foda. Fiquei sem rugas. Foda não é nem o Burst. É o cooldown de movimentação. Sempre foda. Isso foi. Sai de tudo. E aí quando eu falar desvia... E aí quando eu falava desvia... Foi um crio! Olha pra fora, tá vendo esses caras aqui em volta, aqui? Vai sair tipo uns mamute fantasma. Não sei explicar, é sério, não sei explicar. É uns bichos com uma altaria assim, só desvia. Peraí, 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 peraí. Não mexe o boss, manda. A gente só pode dar, a gente pode dar reflexo nessa magia. A morte, a morte, a morte. Cuidado com a Zarya Já já vai ter que dar a frente Não tem o Cudão, agora tem o Grito Não tem o Cudão Não tem o Cudão Eu acho que vou usar agora É sério? Com o Cudão O Minuto do Mundo Ainda precisa pegar filho do longe Ah não Oh a gente passou aqui no meio NICE Puta, mano, não tem cuidado Tenta matar o boss, vai Mamute NICE Ah dá para dar reflexo no negócio O que? O que? Ah, o que? Mas dá bom no Dano